A TV MIND no pavilhão Ana Sonsa para acompanharmos o 11º Festival das Choupas, o 11º Festival que faz parte dos festejos em honra do Divino Espírito Santo neste ano de 2014. A TV MIND no pavilhão Ana Sonsa para acompanharmos o 11º Festival das Choupas, a TV MIND no pavilhão Ana Sonsa para acompanharmos o 11º Festival das Choupas, Sopas três por outro, sopa com pedido, com carne, com tudo a que tem direito. O que é isso? O que é isso? Ainda só provei três, portanto ainda não tenho muito voto na matéria, mas desde que eu provei têm sido todas ótimas. Esta canja de pato está ótima. Olhe, vou continuar a provar e logo vi qualquer coisa no fim. Tchau. 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 Vamos! A sopa provei a sopa da pedra do Sr. Joaquim, o café brasileiro, muito boa, provei uma sopa de bacalhau espetacular do ar e sol, comi uma canjinha de pato do meu cunhado veedor, muito boa também, e também comi uma sopa feita pelo David Feixeira, de Javali, muito boa, e do Xana, a sopa do Vitória, também muito boa. O intervalo, agora vou a mais meia dúzia delas. Tá, obrigado. Muito bem, a sopa de bacalhau e a sopa de Javali, para já, a serem muito apreciadas por quem veio esta noite ao Pavilhão Ana Sonsa, em Minde, a este 11º Festival das Sopas. Javali, Javali, Javali Ótimas, não, 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 deixam-nos de água na boca, está tudo ótimo, está toda a gente parabéns, quem fez e quem organizou. Obrigada. Javali, Javali 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 Estão ótimas, mais uma vez tivemos a prova que quando se organiza um festejo em Minde, as coisas correm bem, as sopas estão maravilhosas, pena é, provavelmente, que a população não tenha vindo em massa, como deveria acontecer. A de Javali estava ótima, e este peixe também, a de bacalhau também dizem que está boa, mas a de Javali para mim estava ótima. Sopa da pedra, a sopa da pedra estava muito boa. Eu comi sopa de peixe, para mim é melhor. E aí Música Boa noite, olha estou a gostar imenso, esta já deve ser para aí a décima que eu vou comer, acho que está tudo muito bem organizado e estou a gostar muito. É pá, sinceramente, olha, eu adorei todas aquelas que eu comi, que eu provei, por isso para ninguém ficar chateado, para mim estão todas excelentes. Música Está bom à sopa? Está boa, está. É sopa de quem? Não sei, não sei, não vi o nome. Esta é de tudo, é só para de tudo. Mas é boa. A senhora é bom comer copo de sopa, até que eu não peço. Não, não come. Está bom que foi, hein? Música Música O que é isso? Já esgotaram várias sopas, entre as quais a sopa da pedra, uma sopa de lavrador, pelo menos três sopas de pedra já esgotaram. Entre outras. Sim, o povo tem aderido como é hábito em mim e estamos satisfeitos, temos uma boa casa. No próximo fim de semana o Pavilhão Ana Sonsa vai receber os festejos? Sim, vamos receber os festejos no dia 7 e 8 e esperemos que novamente o povo adire às festas como é habitual. Muito boa noite, vimos agora ao encontro de um colega, o diretor do Jornal de Minde, perguntava-lhe se já provou as sopas. Ainda não provei as sopas porque estou à espera que a família se disponha, mas vamos já provar as sopas. E de certeza que estão boas, tenho a certeza, absoluta. Está em lazer e está também em trabalho. Não, não estou em trabalho, acabei o jornal há bocadinho, agora só daqui a um mês é que me volto a preocupar. Agora é só para comer a sopa, mais nada. E agora que parece que já provou uma das sopas, pergunto-lhe a... Esta está ótima, esta está ótima. A primeira de muito? A primeira, ainda vou continuar, não sei bem onde é que chego, mas vou continuar. Muito bem, bom apetite. São então as palavras do diretor do Jornal de Minde, a equipa de reportagem da TV Minde. Só uma ainda de grão e estava mesmo boa, mesmo boa, de espinafes. Vais continuar a noite? Sim, não sei se consigo todas, mas vou-me esforçar. Um dos responsáveis por este 11º Festival das Sopas, o pavilhão Ana Sonsa, uma vez mais cheio, a tradição continua a ser aquilo que era no que diz respeito ao Festival das Sopas. Sim, é uma tradição que a gente tenta cumprir. É uma tradição que a gente tenta levar ano após ano. E além da festa ser a festa, como a gente diz, o Divino Espírito Santo, estamos a criar as sopas como uma raiz para uma ajuda sensivelmente da festa do Espírito Santo e ver esta gente motivada, ver esta gente dentro do pavilhão e ver esta gente não só como está o pavilhão cheio, mas também como a maneira como ele também se apresenta, com a dedicação da própria população para com as Sopas. Preparados para no próximo fim de semana levarem então a cargo esses festejos em honra do Divino Espírito Santo? Sim, pelo que a gente sabe e pelo que eu estive lendo e visto, o Espírito Santo é uma situação que a nível do país é uma coisa, entre aspas, uma coisa digna. Pronto, passa-se nos Açores, pelo que parece é uma festa digna de se ver, é uma rumaria que é digna, é uma rumaria com muita tradição, é uma rumaria com muita religião. Aqui nós, Minde, somos se calhar na zona centro, ou mesmo quase no país, não vou dizer no país, porque posso cometer uma gafo, mas somos se calhar os únicos mesmo e queremos cumprir com o Divino Espírito Santo essa tradição e levar isto sempre a bom porto. Este fim de semana é este 11º Festival das Sopas. No próximo fim de semana, 7 e 8 de junho, então, os festejos em honra do Divino Espírito Santo. E depois do trabalho foi a vez de, a TV Minha, em Minde se sentar à mesa e provar também algumas das sopas que fazem parte deste 11º Festival das Sopas em Minde. Foi também a hora de provarmos e a hora também para dizermos que de todas as que provamos, estavam realmente muito boas. Parabéns a quem forneceu as sopas, parabéns à organização deste 11º Festival. E é agora já de taça vazia que apresentamos as despedidas, com a imagem de João Anchega e Rui Venâncio, Carlos Alves, a TV Minde, no 11º Festival das Sopas de Minde.